O Centro Histórico e Comercial de Caxias ficou vazio nesta sexta-feira santa. As ruas sem movimentação demonstram que os caxienses estão respondendo à altura a um problema que deve ser enfrentado por todos. O motivo do fechamento das atividades neste final de semana tem a ver com o que está acontecendo dentro dos hospitais. Caxias chegou à marca nesta sexta-feira de 92 pessoas internadas, ou seja, elevando ainda mais as preocupações dos profissionais de saúde. Em nota, o CIN de Lojas e a CDL, em cumprimento ao decreto municipal, também fecharam as atividades presenciais durante todo esse fim de semana, visando impedir a disseminação do novo coronavírus. Hoje nós temos 100% de ocupação hospitalar, tanto em terapia intensiva, tanto em UTI, quanto na retaguarda, o que nos obriga a tomar medidas mais incisivas quanto ao cumprimento das medidas restritivas. Então a gente pede à população que nos ajude, que cumpra a sua parte, que evite sair de casa, que se proteja, se previna, proteja as pessoas que você ama, proteja você mesmo.